Breaking news, breaking news, e não são as minhas trancinhas, não, e eu não regredi a infância, é que eu quero deixar o meu cabelo frisadinho pra... nem sei pra quê, porque eu não vou ver ninguém mesmo, né? As breaking news são que hoje o Reino Unido colocou toda a população em três faixas, faixa 1, 2 e 3. E dependendo da faixa que o seu estado se encontre, o seu condado se encontre, mais rígidas são as regras pro Covid, ou mais brandas elas são. Agora, esse governo é doido, né? Porque ele colocou a gente na faixa 2, e a maior parte da população do Reino Unido tá entre as faixas 2 e 3, ou seja, os piores, né? A faixa 1 só tem a ilha de White, Island of White, e alguns pouquíssimos lugares. Dos 70 milhões de ingleses e britânicos, 55 milhões estão ou na faixa 2 ou na faixa 3. A 3 sendo a pior, que engloba mais ou menos o norte da Inglaterra, que tava tendo mais incidência do coronavírus, e a faixa 2, o resto todo. Londres, inclusive, tá na faixa 2, e nós aqui em Wiltshire, no condado de Wiltshire, estamos na faixa 2. E o que a faixa 2 significa? O que significa pra gente? Quais são as regras? Encontrar-se com amigos e famílias. Não podemos misturar pessoas de casas diferentes dentro de sua casa. Ou seja, a mãe do meu marido não pode vir pra aqui visitar a gente, a minha professora de italiano que tava pra vir me visitar, não vai poder mais. Dentro de casa, não. Você só pode ficar com as pessoas da sua própria casa. Fora de casa, você pode encontrar no jardim até 6 pessoas. Regra 2. Bares, pubs e restaurantes devem permanecer fechados, a não ser que eles estejam operando apenas como restaurantes. O que significa que você não pode sair pra tomar um drink com a sua amiga num bar, num pub. Senão, você tá quebrando a lei. Você deve, pode ir num pub, pode ir num bar, mas você tem que comer substancialmente. Ou seja, almoçar ou jantar, pra poder pedir qualquer bebida alcoólica. Então, não tem essa de bater um papo com a amiga e só beber um drink. As lojas, o comércio vai estar aberto. Em termos de negócios e trabalho, estão abertos. Você, se puder, trabalha de casa, mas se não puder, vai pro trabalho. As escolas também estão igualmente abertas. Ou seja, creches, escolas, escola primária, escola secundária, universidades, tudo aberto. Salões de beleza, estão abertos. Casamentos e funerais, tem uma limitação de pessoa. 15 pra casamentos e 30 pessoas em funerais. Igrejas também estão abertas. E o entretenimento tá aberto. Teatros, cinemas, etc. Então, vê se faz sentido. Tá tudo aberto. Comércio, escolas, etc, etc. Só não está aberto, os pubs não estão abertos. Vê se faz sentido. Você pode ir no pub, o pub tá aberto, mas você tem que comer. Você não pode tomar um drink com o seu colega no pub. E o que é pior de tudo, acreditem se quiser. Pasmem. Chega o Natal, é o samba do crioulo doido. Porque no Natal, todo mundo pode ir pra casa de todo mundo, fazer confraternização. Hoje não, hoje ninguém pode entrar na casa de ninguém. Só pode ir no jardim, até seis pessoas. E no jardim, ao ar livre. Mas chega no Natal, vamos chutar o balde, vamos festejar. Vem pra todo mundo aqui, pra minha casa, no Natal. E eu estava dizendo que eu gosto desse governo e que tô gostando das atitudes deles, né? Mas não tá funcionando, não. Bom, nisso não tá nem um pouco. Não faz sentido pra minha cabeça e pra cabeça de ninguém. Essas regras novas, malucas, que não se pode fazer nada dentro da sua casa. Não se pode sair pra um pub pra bater papo. Mas, chega no Natal, vem todo mundo. Não faz sentido, né? Concordam comigo? Não faz sentido, né? Não faz sentido, né? Então, vamos lá.